Música Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca para você Como o professor pode se preparar para o futuro? Em mais uma reportagem da série sobre a influência da tecnologia sobre a nossa vida Convidamos você a imaginar a sala de aula do futuro Literatura, família e relacionamentos Os temas que fazem de Fabrício Carpinejar um dos escritores mais lidos na atualidade Ele esteve em Santa Maria e conversou de maneira bastante descontraída com a nossa equipe O Jornal da Unifra vai trazer ainda o esporte Nesta quinta-feira tem Clássico Rional pela Copa FGF Sub-19 Música Estamos começando o Jornal da Unifra desta quarta-feira E sugerimos você a imaginar como será a sala de aula do futuro Com a evolução da chamada era digital, muita coisa já mudou na vida de todos nós E em tempos de informação rápida, a escola também precisa usar estas ferramentas Para cultivar não só o ensino, mas principalmente o interesse dos alunos Então, como o professor pode se preparar para o futuro da educação É o que você confere em mais uma reportagem da série sobre a influência da tecnologia sobre a nossa vida A produção é da TV Fevale de Novo Hamburgo Integrante da Rede Prosa O grupo de emissoras formado pelo consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas E como a senhora enxerga a sala de aula do futuro? Música Ai, é uma sala muito mais livre Eu acho que essa coisa de sentar certinho, um atrás do outro Ou do professor dizer, olha para mim Hoje eles não querem mais olhar para mim Hoje eles querem olhar no celular, eles querem olhar no computador E eu não estou excluindo o que se usa e que é importante Livro, o quadro para uma explicação, tudo isso é importante Eu acho que tudo isso se complementa Mas existe uma maior liberdade de uso das ferramentas Maior liberdade de uso do conhecimento O professor muito mais como um mediador Mas enquanto o futuro não chega, os chamados nativos digitais Aqueles que já nasceram na era da informação rápida e instantânea Contribuem com a preparação do que vem por aí E não se importam em abrir as portas de suas salas para a tecnologia Eu acho que desenvolveu muito mais a gente querer aprender Porque é uma forma muito mais fácil Em vez de ficar copiando, a gente pode pesquisar É mais fácil, não requer muito esforço E também é muito mais prático para achar as informações melhor E o que vocês acham de ter o computador dentro da sala de aula? Eu acho legal também Porque daí você pode levar para casa E se tem dúvidas, pode navegar na internet Procurar coisas, pesquisar mais Se para eles o lápis e o caderno ao lado do computador é algo natural Quem teve que se adaptar aos novos formatos de ensino foram os professores Seja da educação infantil, do ensino fundamental ou médio São eles os responsáveis por aliar livros e máquinas Trabalhar com isso é tornar a aula muito mais atrativa E eu já não me vejo numa escola onde não hajam computadores Eles fazem parte do meu dia a dia dentro da sala de aula E eu percebo que para eles isso não é uma novidade Eles já têm também algumas coisas como celulares Então a gente não ter isso dentro da sala de aula É que se tornaria algo muito diferente Nesta sala, em uma escola de Novo Hamburgo Os livros e cadernos ficam do lado de fora Aqui só entram tablets e celulares O professor usa as ferramentas para aproximar o aluno do conteúdo As tecnologias fazendo parte do universo da sala de aula Trazem para a sala de aula um pouco daquilo que ele tem fora dela Então tenta fazer com que a sala de aula fique mais comum ao seu cotidiano Tenta aproximar um pouco a vida fora da escola com a vida dentro da escola Segundo especialistas, um dos benefícios do uso de smartphones e tablets É a mobilidade proporcionada por estes aparelhos E na sala de aula não poderia ser diferente Além da pesquisa, os professores podem usar estes dispositivos Para explorar outros espaços dentro e fora da escola Segundo uma pesquisa divulgada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil Cerca de 90% das escolas do país têm acesso à internet Mas isso não significa que ela pode ser 100% explorada Para que as tecnologias sejam implantadas com sucesso Algumas mudanças precisam acontecer Preciso ter crianças que estão integradas a esse contexto E que tenham acesso a essas tecnologias Então, no Brasil a gente tem várias experiências muito interessantes Mas realmente a gente ainda precisa avançar muito No aspecto relacionado à infraestrutura tecnológica E formação de professores É poder oportunizar os professores Conhecer diferentes aplicações Porque à medida que a gente conhece A gente consegue avaliar possibilidades e limitações no uso na sala de aula E também pessoalmente A gente vai se apropriando de algumas ferramentas E quanto mais a gente conhece Mais ideias a gente vai ter E assim vai ampliando essa formação pessoal E os professores vão criando seus ambientes pessoais de aprendizagem Mas a tecnologia não se aplica somente ao uso de aparelhos Como computadores, tablets e celulares Ela vai além Pode chegar em itens que para muitos são usados apenas como diversão Então, para mim, por exemplo, um ambiente colaborativo Torna-se um ambiente virtual de aprendizagem Um game pode ser um ambiente virtual de aprendizagem Então, eu evidencio que qualquer ambiente tecnológico que possa prover recursos para que alguém aprenda É um ambiente virtual de aprendizagem Atualmente, na sala de aula, o professor tem possibilidade de utilizar várias ferramentas Como ambiente espiritual de aprendizagem Como aplicativos de dispositivos móveis Como a própria web Isso vai depender muito do que objetivo o professor tem O que ele precisa trabalhar com a turma E em função disso ele vai planejar e vai escolher um conjunto de ferramentas que ele vai poder aplicar Entre tantas ferramentas a serem exploradas Mesmo com tantas opções eletrônicas e tecnológicas para auxiliar no ensino e no aprendizado O professor continua e vai continuar sendo a peça mais importante numa sala de aula Porque existe um casado que eu considero perfeito É todo esse conhecimento da juventude que está trazendo a tecnologia para a gente Com a expertise de sala de aula E os dois se complementam super bem Então eu acho que se o professor se apoiar no aluno e os dois trabalharem juntos Fica muito mais fácil Bem interessante, né? Nesta quinta-feira o Jornal da Unifra vai exibir mais uma reportagem da série Vamos descobrir o quanto a tecnologia auxilia no avanço da comunicação do rádio E também de que maneira alunos de Juí, no noroeste do estado Estão tendo o primeiro contato com este importante veículo de comunicação A seguir o Jornal da Unifra faz um intervalo de um minuto E volta para mostrar o escritor gaúcho que esteve em Santa Maria E conversou com a gente sobre literatura, família e outros assuntos também Pedrinho é uma criança especial que enfrenta dificuldades diariamente Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros Que o ajudam a vencer cada obstáculo Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão Que impede que todos levem uma vida feliz no castelo Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos Há 60 anos, o Centro Universitário Franciscano foi a instituição pioneira a implementar o ensino superior em Santa Maria E na região central do estado, com as licenciaturas e a formação de enfermeiros Hoje, oferece 33 cursos de graduação, além dos cursos de especialização, mestrado e doutorado Se tornando referência na formação de profissionais de qualidade para o mercado de trabalho Transformando sonhos em oportunidade Centro Universitário Franciscano Uma universidade para suas aspirações Divertido e sempre com muitos conceitos para surpreender o público Que o acompanha nas páginas dos livros e também na televisão Esteve em Santa Maria na última terça-feira o escritor gaúcho Fabrício Carpinejar Ele participou de uma palestra e, é claro, aceitou o nosso convite para uma conversa descontraída A Andressa Scherer conversou com ele sobre literatura, família e também sobre relacionamentos Um dos temas preferidos de Fabrício Carpinejar Olha só Ele é poeta, jornalista, cronista e apresentador de TV Escritor gaúcho, nascido em Caxias do Sul Eu estou falando do Fabrício Carpinejar Fabrício, muito obrigado por ter aceito o nosso convite É uma alegria Esta não é a primeira vez que você vem em Santa Maria Qual que é a tua relação com a cidade? É uma relação bem efetiva, próxima, íntima Eu acredito que Santa Maria, até por ser uma cidade universitária Tem um poder de renovação Tem uma curiosidade Tem uma sintonia com os escritores gaúchos O que eles produzem E eu vim aqui falar de comportamento Dessas façanhas do cotidiano O quanto que é complexo tornar a relação simples Você é filho do escritor Carlos Nejar Um poeta conhecido aqui no Rio Grande do Sul, também no país Também da poeta Maria Carpe Então essa influência familiar, isso contou também na hora de tu escolher a carreira de escritor De se tornar um jornalista? Sim, contou bastante porque até eu podia mentir em casa, mas tinha que saber contar uma boa mentira Ou seja, eles gostavam de histórias Então eu sempre tive essa facilidade de expor os meus sentimentos De não deixar represado no quarto, escondido As dúvidas foram as minhas melhores amigas Tu comentou algumas vezes também que a tua mãe, né? Ela teve uma grande influência durante também o teu período ali de alfabetização Que tu teve algumas dificuldades E que forma que ela te ajudou a superar esse momento? Eu não conseguia aprender pela escola tradicional E a minha mãe me ensinou a ler e escrever em casa A partir de jogos, brincadeiras Eu vi que escrever é muito parecido com o recreio Não tinha aquela severidade de um castigo, de uma obediência Tanto que quando o aluno carrega esse mal estar do tema, da tarefa Ele já não faz, deixa pra última hora E as redes sociais tu utiliza muito também Da que forma que elas tentam ter ajudado a te aproximar mais do público E conquistar cada vez mais leitores? É que hoje existe a imediaticidade, ou seja, a instantaneidade Tu deixa o comentário lá, o autor já pode responder Cria um vínculo, um diálogo imediato É muito mais fácil, né? Prozear, saber o que a outra pessoa está pensando Inclusive, desfazer mal-entendidos E sobre o teu último livro também Pra onde vai o amor? Falasse um pouquinho sobre ele Pra onde vai o amor? Eu discuto a nossa facilidade em descartar relacionamentos O quanto é fácil se separar, porque é fácil casar As separações são líquidas A gente acaba se separando sem discutir A gente leva as coisas embora A gente quer uma pessoa que se encaixa na nossa vida E esquece o quanto que amor é trabalho Tá certo E tu tem um estilo também bem irreverente Uma pessoa bem engraçada Tu acha que isso... Isso é involuntário Não é proposital, assim Isso é algo da tua personalidade mesmo Ah, eu acredito que eu sou um desengonçado Que se torna simpático Só isso Tá certo, Fabrício Muito obrigada por ter aceito o nosso convite Eu agradeço Sucesso no teu trabalho Esperamos que você retorne mais vezes aqui a Santa Maria Sou viciado em Santa Maria Certo E pra quem quiser acompanhar também o trabalho Do escritor Fabrício Carpinejar Pelas redes sociais Basta acessar facebook.com Barra Carpinejar Voltamos contigo, Jareta O edital de seleção para ingresso e reingresso no Centro Universitário Franciscano Alunos que desejam a reopção de curso Que são portadores de diploma de curso superior E pra quem quer reabrir a matrícula Recebe até o dia 9 de novembro as inscrições As informações completas sobre este processo Estão no site unifra.br Outras informações ainda estão disponíveis Pelo telefone 3220-200 Ou pelo e-mail dercatendimento.unifra.br E nesta quarta-feira Após o Jornal da Unifra O José Quintana Júnior Comanda o Contraponto Programa de debate aqui da TV Unifra Vamos saber com ele os assuntos que vão estimular As discussões, os diferentes pontos de vista Aqui na TV Olá Quintana Olá Jareta No programa Contraponto de hoje Nós vamos falar sobre o fechamento de 95 mil vagas de empregos Só no mês de setembro em todo o país Pior resultado desde 1992 Qual será o papel da imprensa na crise política? Criadora ou esclarecedora de fatos? E quais serão as consequências das chamadas pedaladas fiscais Para o governo federal? Em instantes os professores José Maria Pereira Alessandro Dallanora e Larissa Pereira Estarão conosco aqui no programa Contraponto Que vai ao ar às sete horas da noite No canal 15 da NET E a gente espera por você Até lá Valeu Quintana Obrigado Bom programa A seguir as informações do clássico renal pela Copa FGF Sub-19 Que vai acontecer nesta quinta-feira em Santa Maria Antes você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira Incentivar a arte transforma, inspira E através desse projeto em Santa Maria Criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos Orquestrando arte Transforma a realidade Cultiva talentos Descubra mais pelo telefone 558114 9042 O que você achaundas? O que você acha que é importante? A prossima Oito da noite, o Pedro Corrêa comanda o programa Informação na Rádio Web Unifro. O noticiário é produzido e apresentado por alunos do curso de Jornalismo do Centro Universitário Franciscano e o Pedro antecipa agora para a gente os destaques da edição desta quarta-feira. Olá, Pedro. Olá, Gereza, tudo bem? Um dos destaques da informação desta quarta-feira é a crise da polícia. Por falta de contingente, um posto que ficava localizado na Vila Kennedy fechou. Ainda vamos falar sobre o Enem. O MEC divulgou o gabarito oficial da prova nesta quarta-feira. E ainda, lojas e ruas da Santa Maria começam a ser enfeitadas para Natal. Essas outras notícias você acompanha a partir das oito horas da noite no programa Informação, que vai ao ar pela Rádio Web Unifra no site radionifra.org. Um abraço, Gereza. Valeu, Pedro. Grande abraço e bom programa para você. Do Pedro, nós vamos descobrir com a Laís Giacomeli o assunto do Unifra Entrevista. O programa vai ao ar toda a semana aqui na TV Unifra, sempre na sexta-feira, a partir das seis da tarde. Vamos dar um conversado com a Laís, então? Oi, Laís. Olá, Rogério. O Unifra Entrevista desta semana traz o tema O Dia Nacional do Livro. Qual será a idade que começa a influência literária na vida das pessoas? Essas e outras respostas você confere no Unifra Entrevista nesta sexta-feira, às seis horas da tarde. A gente espera pelo pessoal de casa e por você, Rogério, que estará aqui conosco. Até mais. Até mais, Laís. Grande abraço. Nesta quinta-feira tem Clássico Rional no estádio Presidente Vargas. O confronto é pela fase de quartas de final da Copa FGF Sub-19. Interessem e Rio Grandense se enfrentam a partir das cinco da tarde. No domingo tem o jogo de volta, no estádio dos Eucaliptos. As campanhas das duas equipes são diferentes. Enquanto o Interessem fez 22 pontos, o rival e adversário desta quinta-feira conseguiu 34, nos mesmos 16 jogos. O Rio Grandense também venceu mais. São dez vitórias contra cinco do próprio Interessem. Tem Clássico é diferente, tem a questão psicológica. O psicológico influencia bastante na minha visão. Aí não tem favorito no Clássico. Ah, depende da força de vontade do jogador, né? Se ele tivesse força de vontade para vencer, aí ele ganha. Se não, não ganha. Uma vantagem assim, o senhor acha que não influencia muito na hora de uma partida, ainda mais quando é Clássico? É, deve ter algum meio de influenciar, mas eu não sei, não. Não sei, só depende do jogador. A vantagem ao Virrubra, porém, está no número de gols marcados. São 24 contra 21 do Rio Grandense em todo o campeonato. Isso não quer dizer nada. Por quê? Que Clássico é Clássico, né? Independente de como está um time ou outro, uma equipe ou outra, né? Como é que eu vou te dizer? Se equivale às equipes, né? E o que vai prevalecer? Eu acho que mais é a vontade, a determinação de cada equipe, né? Eu acompanhei um jogo que o Inter está ligando 6x0, mas não represento estar bem entrosado a equipe do Rio Grandense, do Inter e de Santa Maria, como no Rio Grandense. Mas quando um time marca mais gols que o outro, não é ele o favorito para um Clássico, não? Não, acho que não, né? Por quê? Eu acho que Clássico é sempre Clássico, né? Sempre não tem favorito, eu acho. Na primeira fase, os dois times já se enfrentaram. Um a um no Presidente Vargas. E 2x0 para o Rio Grandense, nos Eucaliptos. Na última terça-feira, no programa central do esporte, os dois técnicos foram cautelosos. Muita confiança em cada time, mas ninguém quis assumir qualquer favoritismo. O Rio Grandense é isso, eu acho, principalmente, uma equipe bem regular, forte em todos os setores. Até aquele pensamento que eu tinha antes, né? Eu preferia não estar enfrentando agora, né? Porque eu acho que é uma equipe bem forte e bem difícil de ultrapassar, né? O Inter e de Santa Maria consegue ter uma aposta de bola muito qualificada. Tem o Jonathan, né? Jonathan, que é um zagueiro que está pronto para o profissional, meu modo de ver. Um jogador que atingiu a maturação muito rapidamente, um jogador que é um líder dentro do grupo. A decisão da vaga às semifinais da Copa FGF Sub-19 será em dois jogos. O primeiro deles nesta quinta-feira. O outro, no domingo que vem, no Estádio dos Eucaliptos. É como se cada um deles fosse um tempo de jogo. Um clássico onde 180 minutos separam alegria ou decepção para um dos lados. Tomara que seja um grande jogo, né? O Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Aproveita e acessa lá. Um grande abraço a todos. Até mais. Legenda Adriana Zanotto